E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Pessoal, no começo do ano eu estou refazendo alguns vídeos do AGM-88C aqui no F-18 para atualização. O DCS ainda não terminou o F-18, esse dia eu fui ver alguns vídeos lá e a qualidade está da ruim e velha. Falei, vou atualizar esse vídeo para o pessoal. Então, estou fazendo um lançamento do AGM-88. Se você acompanha a descrição do vídeo aqui embaixo, chega lá no meu canal, tem uma playlist só do F-18. Tem de outras aeronaves, se você precisar lá. Vamos fazer hoje o lançamento pré-brief no PB. Eu já fiz um vídeo anterior, acompanhe aí na descrição. Vamos lançar hoje no modo AC. A-C-R-N-G. É, In-Ranger Indication. Indicação de range. É, fazer o quê? Esse sistema é parecido com o anterior do vídeo. Você aperta o Airborne Release, aponta para o céu, acelerando o máximo que você puder, e atira, aí o míssil vai subir mais ainda, porque ele vai gastar menos energia e vai chegar no alvo. Eu diria que esse sistema é para míssil de longo alcance. Para o vídeo não ficar longo, nós vamos ter de fazer um tirinho aqui, um alvo bem pertinho aqui. Bora lá. Naquela esquema. Let's fly! Vamos voar! Vamos voar! Beleza, só aproveitar a distância que eu estou aqui. Vamos configurar isso rápido. Vamos usar a página, A-C-R-N-G. Vamos usar a página, A-C-R-N-G. Vamos usar a página, A-C-R-N-G. Ele está em pausa, pessoal, para a gente ganhar tempo aqui. Modo PP. O modo HRN foi do vídeo anterior. Agora vamos ao modo AC. Beleza. Temos de colocar o A-Point lá no solo. Onde a gente presuma onde está o alvo, viu? Presuma. Então o A-Point tem que estar o mais próximo possível. Eu tenho um alvo no A-Point 2 e 3. Vou fazer dois lançamentos aqui agora. A-Point 1 e A-Point 2. Vou colocar o código do míssil aqui. No meu caso é 108. Primeiro alvo. 78. Vou jogar o sensor lá para o solo. Ele sabe que nesse A-Point, quando ele chegar lá, vai ter um alvo lá perto. O resto é com ele. Deixa eu ver aqui. Saindo da pausa. O que está faltando? O que está faltando? Vamos alinhar aqui com o E-Up. Nossa Senhora. E com o E-Upon Release apertando aí. Vai ser curtinho também. Espero eu. A ideia com o míssil chegue lá. Deixa eu pegar a velocidade aqui. Espera aí. Não precisa mais. Vai que precisa, né? Não precisa. O alvo está travado. É só o E-Point. Para ele saber onde tem de procurar. Apertei. Estão subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Isso foi. Pontagem do míssil. Desce, criança. 1,40 para ele chegar lá. A hora que na neta... Nós não somos astronautas. Vamos descer aqui. 60 segundos para chegar no alvo. Coitado, nem sabe que vai levar um tiro, filho. Vamos ver se o dedo duro do DSS vai ajudar nós aqui. Aí o vídeo vai ficar curtinho, pessoal. 45 segundos para acertar o alvo. 30 segundos para acertar o alvo. O próximo tiro eu coloco a câmera lá, pessoal. Só para andar mais rápido aqui. Lançamento é simples demais. 20 segundos para acertar o alvo. Vamos ver o que vai dar. 10 segundos para acertar o alvo. O dedo duro do DSS não falou nada, significa que erramos o alvo. 1,40 para acertar o alvo. Vamos para o próximo, pessoal. Não tem problema não. Haypoint 3. Já coloca o sensor lá no solo e troca o armamento. É o Thor 119. Beleza. Acho que eu estou perto demais. Acho que não é, não. Por que ele errou o alvo? Ele chegou lá. Tudo bem. Fazer o quê? Vamos tirar de novo. Esse a gente vai acompanhar o mesmo. Vamos ver o que aconteceu. Eu acho que até perto demais. Não tem nada a ver. Perto demais também dá problema. Vamos alinhar. Beleza. Estou subindo. Vai disparar sozinho. Oi. Esse sistema seria bom para mim isso de longo alcance. Você. Quanto maior a distância você atirar, melhor para você. É por isso que a gente sobe e atira o mais alto possível. Então, para sítio de Sun de longa distância aqui no DCS, só o SA-10, ele tem várias plataformas de Sun. Então, o que não falta para ele é munição. Então, qualquer coisa que chega perto dele, pode ser um mosquito que ele está atirando. Ele não está nem aí, não. E como ele tem vários lançadores, munição para ele não é problema. Então, se chegar um missão, ele vai atirar nele. Se chegar dois, ele vai atirar. A melhor maneira de você pegar um SA-10 é várias aeronaves. Uma só não pega, não. Então, geralmente, missão de anti-San tem que ser mais de um. A não ser que você saiba o que é que tem a lá, bababá, bababá, bababá. Aí fica mais fácil, né? Deixa eu ver se eu atiro de novo no outro. Pera aí, só dar uma pausinha aqui. Esse aqui vai pegar o Thor. Esse Thor é sacana. Ele cortou minha asa esses dias, pessoal. Deixa eu ver se eu atiro de novo no corpo. Só eu ver se ele vai resolver isso aqui. Amigão, você está indo para onde? Eu me lembro, não tem nenhum algo para essas bandas aí, não. Vixe, deu um cavalo de pau? Pode? Ai, está procurando um alvo. Ai, deu um cavalo de pau, você viu? Agora sim, acertei. Acertou nada. 62 de dano. Vou ver se eu atiro de novo no SA-15. Com a câmara externa agora. Só me preparar aqui. O SA-6 ali. Já estou aqui mesmo, o vídeo vai ser curtinho. Vamos tirar esse Q. Vamos voltar para o E-PONT 2. Vamos colocar o sensor no solo. Vamos trocar o corte para 108. E vou atirar de novo. 108. Está certinho. Vamos pegar uma distancinha. O outro chegou lá, mas só danificou. Se ele não mostrar os dentes, ele significa que está fora de ação. Ah, não, filho. Morreu. Aí, foi destruído. Olha o dedouro do DCS aqui. Só pegar uma distância aqui, pessoal. Vamos atirar no SA-6 de novo. Esse é para que eu é para trás. Como é que eu vou ver uma coisa a 40 milhas, filho? No chão? É hábito. A10. A10 a gente mata e fica uma erro para trás para ver se não tem nenhum efeito colateral. Deixa eu só pegar uma distância ali. Espera aí. DCS Word. FA-18. C-Honet. Fazendo... Refazendo alguns vídeos do F-18, pessoal. Eu fui olhar esse dia. Estava vendo lá. Os vídeos estão todos desatualizados. Falei, vixe. Vamos atirar de novo. Espera aí. Só colocar o sensor no solo. Já coloquei aqui. Atenção no solo. Código. Vamos lançar de novo. Agora com câmera externa, né? Só alinhar aqui para ficar bonito na foto. Como ele está perto, não sei nem que está muito alto. Se eu estivesse longe, aí sim. O vídeo anda mais rápido e eu estou fazendo isso. Espera aí. Só dar um gás aqui. Vou alinhar aqui porque não tem nada a ver, filho. Alinhar é a obrigação. Vai, missa. Sai. Foi. Isso aqui é para você lançar a missa a grande distância, viu? O vídeo ficar curto. O alto está pertinho aqui, pessoal. Como não deu nenhuma mensagem de... De range, eu estou acreditando que está normal. Opa, desce, desce, desce. Olha que esse painel na vida real assim mesmo. Dá a impressão que ele obstrói a visão. Põe 40, põe 15 para chegar no alvo. 60 segundos para chegar no alvo. Acessa o link aqui na descrição aqui do vídeo mesmo, pessoal. Porque lá no meu canal tem uma playlist só de F-18 e de outras aeronaves que eu tenho. Se você é novo aqui no DCS, dá uma olhadinha lá. Sempre tem alguma coisa que ajuda. Deixa eu olhar lá, pessoal. Para ver para onde que ele está indo. Espera aí. Deixa eu ver. É, o problema é que eu não me lembro. Eu acho que estava perto de uma estrada, filho. Como eu desabilitei ele aqui. Onde está você? Ih, vai cair na terra de novo? Vai errar? Ih, o vídeo vai acabar. Ah, não. Vai errar, não. Vai acertar dessa vez. As baratas correndo. A pergunta é, por que ele não acertou na primeira vez? Ah? Ah? Se eu tivesse acompanhado, eu ia mudar nada. Ele errou, pronto, acabou. Tem de atirar de novo. Sumiu ali da tela, pessoal. Estou presumindo que morreu. Ah, o dedo duro do DCS. Pronto. Acabou o vídeo, pessoal. Esse é o lançamento mais simples. E mais seguro. Você atira a longa distância para não queimar neurônio com os caras. Naquela escrava, pessoal, gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike, mas o principal, compartilha o vídeo. E por favor, não custa nada. Assina o canal aí, o YouTube anda cobrando isso da gente. Eu péssimo, pessoal, não assina, eu não posso obrigar a pessoa, né? Valeu, pessoal. Acesse a descrição que vai ter mais vídeos. FA 18 C Ronald. Obrigado. Obrigado mesmo. Acesse a descrição que vai ter mais vídeos. Acesse a descrição que vai ter mais vídeos.